Sua cozinha está uma bagunça? Vamos acabar com este problema. Fica nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar dicas práticas de como organizar a sua cozinha. Olá, sou Kalinka Carvalho, consultora e organização, e esse é o canal da Lojas Mel. Hoje eu vou ensinar dicas de como deixar a sua cozinha mais prática e funcional. Dicas de organização. Vamos lá? A cozinha é o coração da casa. É onde a gente prepara as refeições, toma aquele cafezinho, faz aquele delicioso bolo e também bate aquele papo. Mas se deixar, ela vira uma bagunça. Abre o armário, cai pote, abre a gaveta, aquela confusão. Onde está a tampa do meu pote? Essa é uma pergunta clássica, não é mesmo? Então anota aí algumas dicas pra você realmente manter a sua cozinha sempre organizada. Ah, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e ativa o botão das notificações. Vamos à primeira dica, sobre potes. A primeira coisa que você precisa saber é que você não pode ter em excesso. Então você vai ter aí o número de potes que você realmente precisa. Então dá uma confirmada nisso pra você não ter em exagero. Segundo, é a escolha desses potes. É importante que você escolha sempre a mesma marca ou a mesma linha. Assim você padroniza os potes. É importante a escolha dos potes porque você padronizando fica muito mais fácil e organizado. Tanto nos armários, na geladeira. Veja aquela linha que você gosta, aquela marca importante que você gosta. E aí padronize os potes. É importante também a escolha dos potes você verificar se você usa ele na geladeira, se você leva ao micro-ondas, se você usa ele somente pra armazenamento. Você verifica ou na embalagem ou também embaixo do pote as indicações de onde aquele pote pode ir. A escolha do pote também interfere nisso. Então é muito importante que você escolha o melhor pote. Aquele que você vai usar, com certeza, bastante, tá bom? É importante que após os alimentos abertos eles sejam colocados em potes herméticos. Pra quê? Pra que haja conservação do alimento. Então pra alimentos que você abre como arroz, feijão, café, açúcar, procure potes herméticos pra poder manter a conservação. Temos muitas opções. Então você tem que escolher aquele que tem mais o seu estilo, que tem a ver com o tamanho da sua dispensa. É muito bom você observar, medir e ir lá verificar quais potes. Eu gosto muito de potes transparentes, pois você consegue ver o que tem dentro com muito mais facilidade. Existem diversas formas de você organizar os seus potes dentro do armário. Você pode organizar os potes com tampa, um acima do outro. Essa é uma das formas de organizar. Você também pode organizar, se eles estão na mesma linha, eles provavelmente vão se encaixar. E você pode organizar as tampas abaixo desses potes, pra não perder. ou também acima desses potes. Existem várias maneiras, não existe a correta, existe aquela que funciona pra você. Então verifique aí qual é a forma mais correta de organizar os seus potes. Dependendo da quantidade, do tipo, ou se você prefere, você pode guardar os potes de um lado e as tampas na lateral. Hoje já existem organizadores de tampa que facilitam pra que as tampas não fiquem perdidas dentro do armário. Inclusive, eu trouxe aqui a nossa dica número 2, que é o uso de aramados. Sim, eles são fundamentais pra organização dentro dos armários. E falando em tampas de pote, olha que legal esse organizador aramado aqui. Ele serve tanto pra tampa de panela, como também pra organizar as tampas plásticas. Então você consegue separar direitinho os modelos e fica muito mais fácil porque elas não ficam dançando. Fica mais fácil de pegar e também no armário fica tudo organizado. Os aramados, eles servem pra trazer praticidade no dia a dia. Então é muito importante que você use esses aramados pra ganhar espaço dentro do armário, pra deixar tudo mais organizado e visível. Tudo que não é visto, não é lembrado. Então sabe aquelas coisas que estão lá atrás do seu armário da cozinha? Provavelmente você não está usando, pois elas estão escondidas. Então use os aramados pra trazer mais praticidade pro seu dia a dia. Um outro organizador que eu gosto muito na dica dos aramados é o organizador de copos. Aqui você consegue colocar os copos, levar na mesa se precisar, colocar no armário. Ele também ajuda na hora da limpeza. Na hora da limpeza do armário você consegue retirar e limpar o armário ali perfeitamente. Então também é um organizador super funcional esse organizador aqui de copos. E um que eu sou fã, muito fã, são esses cestos prateleiras que servem pra você encaixar no armário. Sem furos, sem bagunça. Então é muito legal porque às vezes você não aproveita o espaço vertical, né? Você coloca as coisas ali embaixo no armário e fica um vão ali. Esses aramados são muito legais porque você encaixa na prateleira de cima e você cria um novo espaço pra você organizar. Serve pra dispensa, pra armários de loçaria, pra copos, panelas, pratos, tudo. Eles são super legais porque eles encaixam no armário e você consegue colocar. Você realmente ganha espaço ali dentro do armário. Aqui eu trouxe duas versões. Eu tenho essa versão aqui e eu tenho essa outra aqui, ó. Então você verifica aí na sua cozinha qual o modelo que encaixa melhor, que combina com a sua cozinha. Isso faz muita diferença na hora da organização. Veja organizadores que casam ali com a cor, com o modelo dos outros elementos da sua cozinha. Isso traz sempre uma harmonia visual e a sensação de organização. Ainda falando sobre a organização dentro dos armários, que geralmente vira aquela bagunça, é importante sempre fazer o primeiro processo da organização que é retirar aquilo que você não usa, que já tem duplicado, que você tem vários do mesmo. deixe somente aquilo que você usa. Essa dica é primordial pra você ter uma cozinha super organizada. Na organização de dispensas, de categorias, onde às vezes fica tudo espalhado, eu gosto de usar muito cestos organizadores. Eu vou mostrar aqui alguns modelos pra vocês. Nós temos desde cestinhos pequenininhos pra você organizar pequenas categorias, cestos com alça, de repente, pra você levar, né, às vezes as guloseimas ou alguma coisa que você precisa levar de um lado pro outro, também é super legal. Então fica tudo categorizado. Os cestos, eles servem exatamente pra isso, pra categorizar elementos semelhantes. Às vezes um tipo de fruta, um tipo de categoria, itens que você usa pro preparo do doce. Então fica tudo separadinho e organizado. E também nós temos os cestos maiores que você pode organizar. Eu gosto muito de formatos mais quadradinhos que encaixam perfeitamente dentro do armário e você não perde espaço. Então esses aqui são cestos super legais e você pode ver se você quer transparente, se você quer branco, o modelo que você preferir pra organizar a sua cozinha. Falamos sobre a organização dos potes, falamos sobre a organização dos armários, o que é muito importante. Já temos aí metade da cozinha organizada. E o que falta? As famosas gavetas. Se você tem gaveta, provavelmente alguma delas está bagunçada. Geralmente, a segunda gaveta da cozinha é a mais bagunçada. É onde a gente coloca tudo. Então hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês. Eu trouxe aqui uma sugestão de organizador de gavetas, que é muito legal porque ele tem tampa. Então se você vai usar na gaveta, você não precisa da tampa. Você coloca lá e consegue organizar todos os talheres. Geralmente, a primeira gaveta da cozinha é onde a gente tem os talheres do dia a dia. A faca, a colher, a colherinha, o garfo, esses elementos. Você pode organizar num organizador desse dentro da gaveta. Mas Kalinka, eu não tenho gaveta. Não tem problema. Você pode usar o mesmo organizador porque ele tem uma tampa e aí você não enche de pó e pode colocar de repente numa prateleira. Então são dicas práticas que te ajudam no dia a dia. Ai Kalinka, eu tenho uma cozinha muito pequena. Não tem problema. Esses organizadores já resolvem muito e otimizam o espaço, deixando a cozinha até maior do que você imagina. Ainda falando de gavetas, eu trouxe também aqui caixinhas organizadoras. Eu amo caixinhas organizadoras e eu trouxe aqui um modelo pra vocês. O que é legal? Se você não tem gaveta, você pode usar pra organizar itens nela assim com a tampinha. Mas se você tem a gaveta, você pode usar como um organizador na gaveta. Então ali você coloca, aqui eu coloquei por exemplo os panos de prato, que é outra gaveta que geralmente você tem. E nessa gaveta de itens de pano de prato, você pode colocar de repente suplá, jogos americanos, guardanapos, tudo na mesma gaveta porque é uma categoria. Então você consegue colocar lá. Aqui eu fiz uma dobra de pano de prato e organizei dessa forma. Então dentro da gaveta ela fica super legal, organizadinho lá e tem a item. Ele vira uma divisória de gavetas. Não tem um gaveta, Kalinka? Então eu vou colocar dentro da caixinha, na prateleira, tudo organizadinho. Já organizamos nossos potes, já organizamos nossas gavetas e armários. E aí, gostou das dicas? Todos os produtos organizadores apresentados nesse vídeo estão na Lojas Mel. Então aproveita, já corre pra uma perto de você ou procura lá pelo site. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que tá precisando organizar a cozinha. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Grande beijo, tchau, tchau. Te vejo nas Lojas Mel.